Beleza? Beleza. Eu queria fazer uma foto para o documento. É, quatro fotos, onze reais, tudo bem? Paga agora? Não, pode pagar depois, não tem problema não, tá bom? Tá bom? Pode sentar lá, por favor, que eu já vou preparar. Não sai dessa posição, tá bom, William? Beleza? Faz tempo que você não tira a foto, William? Ah, é? Então você vai estranhar, tá, meu amigo? Aí. Aí. Eee, beleza. Vamos lá? Eu vou agora, só um minutinho. Não fica no lugar, não, que você está tirado de novo, você já está indo no mesmo lugar, tá? Ficou boa, hein, William? Ficou muito boa, muito boa mesmo. Aqui está a sua foto, parabéns, hein? Oi, ah? O que que foi? Sua foto. Ah, ah? Isso aqui, ok? Pelo que eu estou vendo, é dois chifres, né, meu? Não, mas não tenho culpa. Assume, assume. Estou com pressa, por favor, eu só quero quatro fotos normais. Está com pressa, vai fazer o quê? Vai me dar uma chifrada por uma casa? Você vai me dar uma chifrada? Você está de palhaçada com a minha cara? Eu não estou com pressa. Se é chifrudo, eu tenho culpa, rapaz? Chifrudo o quê? Você vai ver se eu tenho chifro, paga aí, 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 ah é, ah é, 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 caloteiro e chifrudo, caloteiro e chifrudo, caloteiro e chifrudo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Opa, tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Maravilha. Você vai fazer foto, três por quatro? Bem rápido. Onze reais, quatro, no capricho. Por favor, senta aqui, então. Aí, vamos lá, assim, não sai dessa posição, não, por favor, tá? Aí, preparado? Vamos lá? Que isso! Agora, hein? Levanta um pouquinho a cabeça, assim, isso. Beleza, meu amigo, não sai da posição, tá? Que pode ter dado algum probleminha, a gente faz de novo, tá bom? Já foi pro computador, aqui é rápido. Pai bola, aqui. Rapaz, ótima, viu? Muito bom, muito bom. Aqui está a sua foto, beleza? Gostou? Mas o que é isso aqui? Você. Por quê, palhaçada? O que é isso aqui? O que que tá acontecendo? Fala, não sei. Esse negócio, esse chifre aqui. Mas eu tenho culpa, assim, você não tem nada aí, rapaz. Eu tenho culpa, se você é chifrudo, a culpa é minha? Você é doido? Como assim, chifrudo? Você nem me conhece? Doido, b****. Olha só essa daqui, meu. Chifrudo é bravo. Calma, chifrudo, né? Chifrudo. Hoje é chifrudo. Sai, chifrudo. Sexta! 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 Treinando aqui, não? Eu tô vendo você, mas eu queria acertar o sorvete, né? Eu tô treinando. A bola aí, mano. Não, a bola, nós tamo treinando. Tô prendendo com ele. Vai treinando aqui, eu tô me da praia. Sensacional, pericolada, pegadinha. Ei, afilou? Afilou pro instrutor? Vamos, vamos pra quadra. Bora, bora então, é nóis, mano. E agora? É lá de três, lá de três, lá de três, lá de três. Ah! 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 E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que, o que, o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí. Quero ver. Rir, não. Rir mais, rir mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu.